Quando a gente lida com o adolescente infrator, é uma área muito sensível para a gente, por quê? Porque via de regra, esses adolescentes vêm de famílias destruídas. Então o adolescente sequer conhece o pai, a mãe, já está presa. Então a visitação é quase que zero. Que coisa, o abandono. É horrível. O abandono é terrível no sistema socioeducativo. Eles não têm referência. Não têm referência. Então a gente tem que fazer toda uma construção desse adolescente, para que quando ele saia, aquele que você falou no comecinho, ele não venha praticar o crime. Não seja, na verdade, o imputável que venha praticar o crime e saia do sistema socioeducativo e entre no sistema profissional. Então, na verdade, quando ele ingressa ou no sistema socioeducativo ou no sistema profissional, o Estado já perdeu. Já perdeu. Porque o que a gente tem que investir, na verdade, não é nem no socioeducativo e nem no sistema profissional. A gente tem que investir na prevenção. Isso mesmo. É evitar que se pratique o ato infracional, evitar que o sujeito pratique o crime. Isso é política pública. Isso é política pública. Política pública. E nós temos aqui oportunidade de trabalho, oportunidade. É isso mesmo. E o Estado tem investido dentro da Sejuspa. Existe uma subsecretaria de prevenção que funciona muito bem. Muito bem. E a gente vê a redução drástica de índice de violência em determinadas comunidades por conta da prevenção. E então...